o pessoal boa tarde joinha joinha aqui mais uma vez é josimar aqui no reserva aqui perto do meu meliponário mucuri imalaia olha hoje uma novidade tá com menos de 15 dias vai fazer um mês ainda que o captura que eu botei uma zizca na aqui na região eu olhei uma em cima e ela já tá com abelha já tá investigando e essa daqui ficou muito a top essa fez olha saca só e olha a movimentação dela já se está dando pra você virar um pouquinho a câmera aqui fica melhor olha lá eles não sei se vai dar pra vir mas já tá já estão trabalhando como é recente não sei como é